Música Dante, maluco, velho, o que você fez? Nossa, Dante, valeu! Por que você faz isso, Dante? Você faz uma coisa totalmente da hora, depois você faz uma coisa totalmente cuzona Para com isso, Dante Dante Vamos voar, Dante Pega um carro aí pra nós Aê, o Dante, pegou um carro Ó, o carro do Dante tem hidráulico Sistema hidráulico Desapareceu o bagulho Nossa vida Ó, Dante, acho que a parede não dá pra entrar nela não A gente tá voando, velho A gente tá voando, velho Velho, eu tô gravando isso, a gente tá voando, cara Você vai ver depois, cara É isso aí, Dante É brasileiro no hack Vamos ver lá o Thiago, Dante Tem uns carros aí, ô Thiago Ou já sumiu Tá cheio Tá cheio de carro, né? É, eu e o Dante, mano Não fomos pra Hogwarts e voltamos Não, peraí, velho, peraí Puta merda Peraí, velho Ah, não, você não voa, cara Seu carro é bonito, mas você não voa Olha isso, jovem Olha isso, cara Cara, cara, cara Dante, eu preciso entrar no seu carro Dante Eu quero sentir a brisa no meu rosto quando a gente voar Caraca, mano, fui Manobras muito loucas aqui, cara A gente fez um 360 Enquanto tu tava indo pra frente Uh Velho, eu tô indo pro submundo Na boa Eu fui pro submundo, cara Ele mergulhou A gente virou um submarino Caraca, velho A gente tá... Nossa Mano, você vai ver isso, mano Você vai ver Você vai ver tudo isso que tá acontecendo comigo, cara Uh Ô, Dante Vamos pegar um carro quatro portas pro... Pro Thiago ir pra Hogwarts, que a gente Peraí, a gente tá voando até você, Thiago Peraí A gente entrou no submundo aqui Chegamos até você, Thiago Nossa, vamos de limousine, né, Dante Sério, vai ficar fashion o negócio Vamo lá, velho Vamo lá, de limo Vamo de limo Puta, Dante Olha o que você fez Deixa o Dante dirigir, velho Peraí Dirije aí, Dante Eu vou... Eu vou nessa... Nessa porta aqui, mano Eu vou no... Puta que pariu, ô, Dante Tá de sacanagem, né, Dante Ah, Dante Por favor, velho Tá fazendo hidraulic aqui Deixa eu entrar, deixa eu entrar Bora, Dante Vamo voar Vamo voar Esse é o caminho para Hogwarts, mano Próxima parada, Hogwarts Aê, velho Vamo rampar, Dante Vamo voar, vamo voar Uh Isso aí, mano Tá muito louco o negócio E é isso aí, galera Tamo voando A Mael Gamertag de todo mundo E o Dante, mano Eu vou pular, cara Eu vou pular Vamo pular, velho Nossa, velho Peraí, o Dante não vai morrer, mano Olha onde eu caí, velho Mano, mano Se soubesse... Você vai ver no vídeo, cara Onde eu caí Bem, galera, terminando aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau